Pessoal, eu tô na Feira da Barganha, Feira da Barganha aqui na cidade de Sorocaba, uma das maiores do Brasil, isso mesmo, olha aqui ó, e aqui tem de tudo hein, aqui tudo que você imaginar você encontra aqui, e nós encontramos aqui uma pessoa, um artesão, olha, você vai relembrar o passado, você vai relembrar o passado, olha aqui ó ele aqui ó, bom dia tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A esposa dele, olha o trabalho que ele faz, tudo de madeira, tudo que você imaginar na madeira, ele dá formato, é verdade isso? Isso ó, o que a pessoa querer que você faz na madeira, você faz? Madeira rústica, madeira rústica, olha aqui ó, tudo madeira aqui, é reaproveitamento daqui né? Reproveitamento da madeira Ó, reaproveitamento, é madeira que a árvore caiu, não serve mais e você usa ela O amigo liga, a gente vai buscar ela e vai trabalhar nela Ó, calma aí A prefeitura O que você mais faz lá de artesanato de madeira? Porque o mais fácil, o mais venda é pilão caipira Pilão caipira, isso mesmo, o pilão caipira além de usar ele, ele é ótimo pra decoração né? Pessoal usa muito pra decoração Ó, principalmente esse daqui pessoal, olha aqui ó, ele vende rústico assim ó Tem um pilão de cambará Pilão de cambará, calma aí, se o cara quiser passar um verniz nele, pode passar? Pode passar o verniz da coisa que ele quiser, eu passei o verniz, não é um verniz marítimo Ah, verniz marítimo, olha aqui, vai pôr numa sala isso daqui, é top É top Aí, o pessoal compra mais pra decoração Decoração Mas o pessoal que querer comprar pra fazer uma paçoca Fazer uso, paçoca, paçoca, arroz Calma aí, soca arroz com isso também? Arroz também Soca arroz aí ó, acabou a energia Vamos socar arroz no pilão Café Café, olha, olha as dicas dele O pessoal no passado usava muito isso daí, né? Usava muito, eu criei, eu nasci vendo meu pai fazer isso Meu pai fazia isso daqui A base de fogo, formão Calma aí, seu pai fazia isso daqui com fogo? Queimar, apanhar o fogo, queimar o cordeiro E depois ia cavando Inxó, formão Ia tirando aquele resíduo ali até formar o formato Aí você cresceu vendo isso? Cresci vendo isso, meu pai me derrubava madeira Cambará essa madeira aí O cliente tá aqui perguntando Cambará Ah, Cambará lá ó Calma aí, e depois você cresceu vendo isso E falou, quando eu ficar grande eu vou mexer com madeira Eu sempre mexia com madeira Sempre cortei lenha Mexi no meio do mato Vendendo lenha, cortando lenha Calipto, as coisas Daí depois eu mudei Falei, a sábado eu vou fazer o que meu pai e meu avô faziam Vou dar continuidade na tradição Na tradição Exatamente, e olha aqui, olha aqui Olha os clientes O pessoal não tem, uma pessoa que não passa aqui Que não interessa, né? Que não interessa Mas você tá de parabéns, rapaz Você tá de parabéns É, ó Os pilão são top A madeira Que madeira que é essa daqui? Essa daqui é IP Ó, IP Olha, olha aqui Que desenho bonito na madeira aqui, ó Olha Olha que desenho bonito na madeira Olha a perfeição, ó Perfeição, o pezinho dele Show, hein? Show, show A gente aceita encomenda também Calma aí, pro Brasil inteiro você manda? Manda Conversando a gente manda Calma aí, qual o telefone seu? É 15 015 996 496638 Você mora em Tapitininga? Em Tapitininga Posto Tupi e Tapitininga Posto Tupi e Tapitininga É fácil de achar lá É fácil de achar Na beira da Raposa Tavares Calma aí, o que mais você faz? Você faz aquelas mesonas Aquelas mesonas de madeira grande também? Mesa cascata, mesa rústica O que pedir a gente faz E aquele precinho camarada O cara fala que viu aqui no canal Você faz o preço Aí o desconto é maior O desconto aí, ó O pessoal fala que viu No canal Porque o desconto é maior O pessoal É interessante isso aqui, pessoal Aqui O pessoal E essa outra aqui, do que que é? Esse daqui é Cambará também Cambará Olha que pilãozinho Tupi, olha Olha que pilãozinho Olha aqui Isso daqui você faz com motosserra A boca dele, né? Tem até sinal da motosserra Tudo E explica pro pessoal aí Que eu também sou curioso Eu quero saber Como que você consegue fazer Essa mãozinha do pilão aí? Ah, essa mãozinha dá mais trabalho Fazer ele que o pilão Verdade? É Eu faço tudo no facão Tudo no facão? Facão e lixadeira Aí você vai Calma aí Esse daqui tem até Ele é meio tortinho Pra ajudar Pra ajudar já a socar, né? Olha que interessante Olha esse Esse daqui é Cambará Esse é Cambará Ó, interessante, hein? Esse daqui é de Angico Calma aí Você não consegue fazer motosserra? Não consigo Só no facão Só no facão Ó, esse é um trabalho Bem rústico, né? E esse outro aqui é do que? Esse é O pilão? É, esse pilão aí O pilão Cambará também Cambará, olha aqui Olha, ó por dentro, ó A mão é goiabeira Goiabeira Olha aqui A mão de goiabeira Calma aí Você que entende de madeira A pessoa que vai fazer Uma mesa rústica É, as pessoas que estão vendo o vídeo Que quer fazer uma mesa rústica Qual a melhor madeira? Ah, tem diversas madeiras Tem a cabriúva Tem o IP Tem várias madeiras Tem a locária Que é uma madeira que eu uso Ó, tem Tem um pessoal que fala Que tem uma madeira Que ela trinca muito É, tem isso daí Ou tem É, tem várias madeiras Que racha Tendo madeira verde Todas as madeiras verdes Praticamente racham Ah, então calma aí O segredo é fazer com madeira seca Madeira seca Aí, ó Olha o segredo aí, pessoal Olha aí Dando as dicas já, hein Ó, não faça nada Com madeira verde Isso mesmo A madeira verde A madeira verde Ela trinca aí, ó O pessoal da vez reclama Calma aí É, com eucalipto Dá pra fazer pilão também ou não? Não dá Não dá A mesa rusca alguma Você tá indo bem seco Com eucalipto de cerne vermelho Dá pra fazer alguma mesa Que eu tenho duas mesas Eucalipto vermelho lá Porque ela trinca depois? Trinca, trinca muito Aí, ó Pessoal Olha aqui Honestidade, hein Olha aqui Você vê a mesa aí, ó Compra Beleza, leva embora Porque os dentes tá trincando Perdeu dinheiro, hein Olha aqui, ó Honesto Tá falando aqui com sinceridade Porque ele tá deixando aqui A imagem dele Aqui ao público Então ele tem É, é zelo pela voz dele Pela palavra dele É verdade que antigamente o pessoal É, nós não temos bigode Mas o pessoal vai lá Que honrava o bigode É verdade isso? Meu pai falava isso Eu também não tenho bigode Mas honra a minha palavra Aí, ó Não tem bigode e honra a palavra Parabéns, parabéns E olha aqui, vamos lá E esse pequenininho aqui é do quê? Esse pequenininho é de madeira de cedro Madeira de cedro Aqui, ó Esse é bacana É bom pra criança brincar Tira o celular da mão das crianças E põe aqui Põe o pilão na mão dele Que você vai ver Além de fazer ginástica Ainda vai tá Socando alguma coisa Socando amendoim, né? Fazer paçoca Fazer paçoca Aquele resto de churrasco Que sobra da feste grá Do domingo Na segunda-feira Fazer uma paçoca Verdade Fica muito bom Então faz o churrasco Sobrou, faz a paçoca? Paçoca Legal, eu não sabia dessa não, hein? Essa do churrasco É, boa aí, ó Faz a paçoca do churrasco Que fica top, hein? E já tem a tábua O churrasco também A tábua aqui com rodinha tudo, olha Olha a tábua do homem aqui Olha que tábua, hein? Essa tábua aqui Que material que é? Que cabriuva Cabriuva Que madeira top, hein? Olha que madeira Chique Chique Ó Essa tábua aqui Dá o preço pro pessoal aqui Que tá vendo nós Essa tábua aqui tá de graça Praticamente Tá, 500 reais a tábua aqui Puxa vida Olha a grossura dela Olha a grossura dela aqui 10 a 12 centímetros 10 a 12 centímetros E esse daí O que que é? Essa daqui é uma fruteira Cambará também Ó Cambará E olha que trabalho bonito Olha que fruteira Ele fez o próprio cabo Ele pegou a madeira E bruto Ela foi cortando E fez, ó Inventou o cabo Chique, hein? Comidinha de cupim Mas não tem cupim Olha aí Que maravilha O cupim só deixou Pra deixar o design aí Deixar o design O design na madeira E essa outra Essa daqui é canela 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 Isso daí quase É raramente, né? É uma peça É uma peça bonita Por numa estante Olha que bonito Numa mesa Ela A cor dela É uma cor assim Já escura Fica chique, hein? Fica chique Olha aqui Olha aí O pessoal O pessoal Ó Toda hora passa uma aqui Olhando O trabalho dele Porque é bonito Esse material da fruteira Aqui, o que que é? Esse aí é uma madeira de anjico Madeira de anjico É uma roupa de anjico Bem antigo Olha Olha aqui Que madeira top, hein, pessoal? Olha aqui Olha Que fruteira, hein? Que fruteira Tábua pra churrasco Essa daí tem o formato De um peixe, né? É Formato de um peixe, ó Que madeira que é essa daqui? Essa aí é cabriuva também Cabriuva Olha lá E tem mais um Amadirinho Essa daqui é a tabuinha De pau-ferro Olha o caçazinho Tabuinha de... Olha, eu não conhecia essa Tá o ferro Olha aí Calma aí Um amadeira Um... Isso daqui é um... Essa tabuinha aqui é quanto? Essa tabuinha é trinta reais Ó, ô pessoal Ó Trinta reais, hein? Trinta reais, ó Vou contar uma coisa pra vocês Olha Uma tabuinha de... Tem história, hein? Tem história Fruteira Essa fruteira aí Cinquenta reais Esse aqui é o pinus Pinos Cinquenta reais Olha aí Olha o trabalho dele Que perfeição Serviço de artesão Acho que foi eu que... Olha aí Ó, você que gosta de madeira Você que gosta de enfeite Olha as tabas Essas tabas aqui Que é sapuva E pé Sapuva E pé Angico preto Aqui, ó E esse pilãozinho aqui é do quê? Esse pilãozinho é cabriúva também Cabriúva Cabriúva Quanto sai um pilãozinho desse daqui? Pilãozinho desse aqui tá duzentos reais Duzentos reais Ó, negocia com ele aqui, ó Ele manda pra qualquer lugar no Brasil Ele... Você tem aí os contatos dele Entra no WhatsApp dele Ele vai tá mostrando as fotos Se você tem madeira aí Se você quer levar na casa dele Pra ele fazer Ó, fica à disposição Leva a madeira Leva a taba Faz aquele pranchão chique pra churrasco Tranquilo Faz aquele pranchão Lavatório pra banheiro Ó, lavatório pra banheiro Ele faz de tudo Ele faz de... O cara é fera É fera aqui, ó Peça pra apanhar o lavatório Sempre chama... Como se chama? É... Fugiu da memória agora, ó Peça pra apanhar o lavatório Em cima Ele tem tudo isso Olha lá, ele faz de tudo Ó, tudo que vocês imaginarem Se você tiver alguma ideia Passar pra ele também, ele faz Deus te abençoa Fica com Deus Boas vendas pra você Deus abençoa, viu? Deus abençoa Aí, pessoal, ó Vocês que interessar Nesse trabalho lindo Desse artesão aqui, ó Da cidade de Itapitininga Isso mesmo, ó O telefone dele tá aí E você entra em contato com ele, ó Entra no WhatsApp dele Que ele vai mandar as fotos De tudo que ele tem lá Do trabalho dele E se você tem alguma ideia Morar em algum estado Quer, ó Contratar ele Pra ele fazer alguma coisa Pra você, ó Aí, ó Fica à disposição Converse com ele Quem sabe O cara da vez tem uma madeira O cara da vez tem uma madeira Longe, né E quer fazer uma mesa Contratando o seu trabalho Você tá à disposição Faz qualquer negócio, né Aí, ó Fica com Deus Deus abençoa Tchau Tchau Tchau